Então, cenário virtual aqui, vocês observam, ó, V1, V2, V3 e V4. Teoricamente, você tem como colocar um cenário virtual em cada câmera. Seja ele o mesmo, cenário com tomadas diferentes, ou cenários totalmente diferentes. Então, cada câmera pode ter um cenário virtual associado a ela. Ok? E é muito simples, ó. Você vai simplesmente operar isso aqui, ó. Basicamente, você precisa saber o quê? O input A, que significa apresentador. Quer dizer, não é isso não, mas entendam como apresentador. O input A é apresentador, tá? Eu vou colocar esse input A como sendo eu, câmera 2. Eu serei o meu próprio apresentador. O input B é o, para os cenários virtuais que tem LCD, entendam o input 2 como LCD, tá? Então, eu vou colocar, quem? A DDR, vai ficar aqui que, a Kiki, ficar no nosso cenário aqui, tá? Overlay, se você quisesse ainda fazer GC por aqui, ó. Eu poderia fazer GC, ó. Colocar o gráfico 1, o gráfico 2 como overlay. E aí, você poderia operar GC por aqui, mas isso não é muito usado, viu? E aí, eu operaria aqui, ó, colocando GC em take ou em out, tá? Isso não é muito usado. A gente usa GC por aqui mesmo, tá? Mas é uma outra possibilidade. Mas, basicamente, você vai precisar só desses dois, né? Uma vez selecionados esses dois aqui, você vai precisar mais o quê? Vir aqui nesse solzinho aqui, nessa engrenagem e escolher o seu cenário. Simples assim. Você vai escolher o seu cenário, ó. Vamos escolher um cenário bacana. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Tá? Escolhi um cenário. No V1, já estou recortado. Deixa eu sair fora aqui, ó. Pra não confundi-los, porque eu também, a minha câmera, ela tá no cenário. E também tá aqui em DSK pra entrar em picture-in-picture, né? Então, pra não confundi-los, eu vou tirar o picture-in-picture. Então, tá pronto, teoricamente, meu cenário virtual. Ela tem essas quatro posições de cenário virtual. E quando eu cortar aqui pra V1, ó, PGM, quando eu cortar pra V1, vou colocar o V1 primeiro aqui, ó. Em preview, ó. Quando eu corto pra V1, eu já estou no cenário virtual. Olha que maravilha, ó. Tá? Claro que eu tô, eu tenho que ficar quietinho aqui, porque tá muito cropado. E também não tá muito proporcional a esse cenário. O que que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente torná-lo proporcional, ó. Vendo aqui no input A, que sou eu, ó, minha câmera 2, ó. Do jeito que nós fizemos com o... Do mesmo jeito que nós fizemos com o GC, eu venho aqui e... Ó, mexo ou torno proporcional, ó. Mexi no zoom, acho que agora ficou um pouco mais proporcional ao cenário, né? Ó. Tá? Veja o reflexo, ó. Olha só. Olha o reflexo da mesa. É que eu tô muito limitado por causa do crop aqui, né? Tô com um pano muito limitado aqui, mas, ó. Vários cortes aqui, ó. Olha só. Que maravilha o nosso cenáriozinho, ó. Tá? E mais, ó. Quando eu corto pra cá, vejam aqui que eu tenho zoom animado, ó. Animated zoom. Tempo desse zoom, ó. Vou colocar aqui 5 segundos. E agora, quando eu clicar em um e outro aqui, ó. Eu tenho um zoom animado, ó. Olha que maravilha. Tá? Um zoom animado. Poderia mandar GC por aqui também, né? Gráfico 1, take. Gráfico 2, take, ó. Mandar GCs por aqui também, ó. Operar GC por aqui, ó. Tô operando. Tá? Mas a gente costuma operar GC por aqui, mas tem também essa opção. E, ó. Quando eu venho aqui ao lado, igual as DDRs, me dá a possibilidade de fazer mais cenários, ó. Pra câmera 1, ó. Vamos lá, vamos fazer um outro cenário. De novo. O input A vai ser a câmera 2, que sou eu. E, em vez de DDR agora, vai ser Net 1, que é o meu computador. Perfeito? Perfeito. E vamos lá escolher um outro cenário. Um outro cenário qualquer. Vamos escolher este aqui, ó. Aqui. V2, V1. Tá? Olha só. Mudei o cenário. Mudei o cenáriozinho. Já tô aqui, ó. Cenário, 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 cenário. Zoom animado. De novo, ó. Zoom animado. Cinco segundos. Vou mudar aqui. Vamos cortar pro V1. Zoom animado. Só isso. Só isso. Solamente isso. Tá ok? Então, assim eu poderia fazer pra V2. Vamos fazer um cenário pra V2, ó. Pra V2. Em vez de câmera 2. Aqui, ó. Em vez de câmera 2. Eu vou falar que é a DDR e vou colocar a Kiki na DDR, ó. Vamos colocar a Kiki. Tá? Essa aqui. Já com chroma aqui. V2, ó. Então, DDR. Já tenho a Kiki. A DDR já está em autoplay. Tá aqui prontinho. Vamos escolher um cenário pra ela. Vamos escolher um cenário pra ela. Vamos aqui no solzinho. E vamos escolhendo o cenário pra Kiki. Pra Kiki. Que tal... Esse aqui, ó. Tá? Esse só tem uma opção. E no B aqui vai ser a câmera 2. Quem que é o B? É o input B aqui, ó. Tá? Que é o efeito. Vai ser a câmera 2. Que sou eu. Olha eu atrás aqui. Vamos cortar pra Kiki. E está ela no cenário virtual. Eu aqui. Com ou sem chroma aqui, ó. Deixa eu tirar o chroma aqui. Tá? Olha lá. Prontinho. Olha que bonitinho. Tá? Então, são formas e formas aí de fazer cenário virtual. Muito, muito simples. Fazer cenário, fazer cenário virtual. E vai ser virtual. Que espécie de Gabriel. Tu hoxe virtual. Se trata muitoimes. E vai ser virtual. E vai ser virtual. O nosso canal de拍a.